Tinha Globo Rural, Jornal Local, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga, de repente, desenho. Aí, Jornal Local, Globo Esporte, Jornal Hoje. Falei, gente, esse desenho tá perdido aí nesse meio. Como é que a criança vai ter um sino que vai tocar, pessoal, 10h40, 10h30, vai começar o desenho na Globo, enquanto as outras emissoras já tinham feito algumas, como a recorda, a opção por sair do desenho, o SBT em permanecer, mas desde 7 horas da manhã. Eu falava, isso aí não tá bom, não, esse negócio aí tem um espaço aí que dá pra encaixar. E comecei a ouvir que a própria TV tava com uma certa estranheza em relação àquele horário ali, um horário que você não anuncia, né? Aí eu sugeri, eu falei, eu vou sugerir um programa pra esse horário que venha da Ana Maria, né, que é entretenimento, e que a gente possa levar pra entregar pro jornalismo local. Então, era um programa que surgiu assim, eu pensei nesse horário.